Eu vou pra casa, eu não posso viver Aqui tô sozinho, na desilusão A testemunha que eu fiz, vou deixar você Ao meu lado só resta a sozinha Continuo em matubar, me perdoe a boca Quando pude esquecer o amor que lhe deu Enganar, vai te enganar, nada me dá Remarei o mundo, fui eu que errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que o meu reflete O meu amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que é meu O meu amor vai me perdoar Acusa o quanto a não ser que vou chorar O meu amor vai me perdoar Ajuda o quanto a não ser que vou chorar O meu amor vai me perdoar Se você levantou o amor que você tem, você Se levantar, para te levantar, para te levantar Não é sabiante o que é o vivo Se eu não me volto pra casa, eu não gosto de ver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz, foi deixar você Ao meu lado só resta a soidão Como tu emagrepar o teu grande amor Como tu esquecer o amor que me tem Se levantar, para te levantar Nada melhor Errar é o mundo que eu que errei Mas o que é só foi feito, pra quem sabe dar Mas tenho a certeza, que o mundo tem que ser E quando o amor vai me percorar Vou voltar pra tudo, o que era meu Oculos para o portal, sei que vou chorar E quando o amor vai me percorrer Estou na parte da mão A grandeza Amor, que não tem você, meu amor Amor, que ganha de você, meu amor Amor, que ganha de você, meu amor Viva na ma Çokamente É claro Viva na, maisjata na, Viva na Viva na, maisjata na, Viva na Viva na, maisjata na, Viva na Se inscreva no canal.